Música Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Estamos no aterro do Flamengo, pra fazer o que? Pra correr, é claro! Hoje vamos correr o circuito das estações Prava que tem 5, 10 e 21 km Estamos na etapa Primavera aqui no Rio Aqui no aterro, a galera vai até a ensaio de Botafogo Vai até o Museu de Arte Moderna Vai ficar jogando por aqui Eu vou acompanhar nosso ganhador da promoção Pra Marcelo E pô, vai correr 5 km, né? Vamos que vamos então? Vai ser fantástico essa prova Vai ter gente estreando nos 5, nos 10, nos 21 Vamos que vamos, estamos andando muito bem Tá valendo então o programa com a metragem Começar a partir de ontem e a entrega do kit, certo? Vamos lá, tá valendo mais um programa com a metragem Bora! Bora! E aí 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 Fala aí, Corredor, a expectativa dos 21 para hoje, sair o sol e agora? A expectativa aí é tensa um pouco, né? Ontem deu chuva, mas hoje fez esse sol aí, abriu esse sol, mas é Rio de Janeiro, né? Isso aí tem que estar preparado, hidratar bastante durante a prova, fazer uma prova tranquila, curtindo, para terminar bem. É isso aí. É isso aí, boa prova, arrebenta. Valeu, obrigado. Olha aí, Corredor, a expectativa dos 21? Assim, passar muito calor e tentar completar, né? A meta é essa. Vem aqui para isso, né? Com certeza, já que é para sofrer, pelo menos que seja com a medalha no peito, de missão cumprida, né? A galera é só dos 5 quilômetros, olha a quantidade de gente que tem. Equipe Dias, um bom aplauso, galera! A numeração, no clube digital, abaixo do foco de largada, na barriga, na barriga, na hora de você começar. Então, parei que ia correr com o Marcelão, que ganhou a inscrição no sorteio, né? A feira aí, amigo. Oi, é que eu? Valeu, eu, o Programa Kilometragem. Obrigado pela oportunidade. E aí, primeira de muitas? Primeira de muitas. Até agora, tá curtindo? Valeu a pena acordar de madrugada? Show de bola, show de bola, clima maravilhoso. É, vamos ver se vai falar daqui a pouco a mesma coisa, até o quilômetro 5. Não, é brincadeira, brincadeira. Tá bonito hoje, o dia bonito desse aqui, vibe foda da galera. Eu duvido que nem vai falar comigo que nunca mais corre. Eu aposto dinheiro. E você também? Bom, Marcelão, bora. Valeu. De novo aí, Silvio. Isso aí, vamos lá. De novo. Trabalhando a garota, agora tomando. Vamos lá. Vamos aí, bota. Valeu, Silvio. Valeu. Pra quem não conhece o aterro, aqui no Rio, no caso, que é o aterro do Flamengo, todo final de semana, praticamente, tem corrida aqui. Quando não tem prova oficial, fecha aqui. Então, a quantidade disponível de prática de esporte aqui é muito grande. Tem quadras, várias. Corrida direto. A praia também eu fico aqui. Então, desculpa, você tem um monte. É só eu vim correr. É só eu vim correr. Com esse sol maravilhoso que saiu aqui, vamos não vir fazer uma prática esportiva. Caminhar com o cachorro, andar de skate, de patins, caminhar mesmo. Olha o lindrida da prova lá. Tá sobrando. Aquele é o lindrida dos 5K. Tá voando, menino, né? É isso aí. Sol saiu. Vai pegar muita gente despreparada aí dos 21 depois. Mas Rio de Janeiro é isso aí, meu amigo. Dia 1º de outubro, hein? Primavera, hein? Olha o solzão que saiu. Dá uma olhada, hein? Sacamos pra captar. Olha que bonito o visual ali, ó. O percurso da prova nós largamos ali no meio do aterro. Ainda é praticamente barra de Botafogo com o Flamengo. Nós vamos até o Monumento aos Pracinhas. Bate e volta do outro lado e finaliza com 5km. A galera dos 10 vai pro outro lado. E dos 21 vai dar duas voltas nesse percurso todo. Que aí vai do Mãe, que é o Museu de Arte Moderna, até a Enseada de Botafogo. E aí tem aquela paisagem fantástica ali do bondinho do Pão de Açúcar. Com esse sol aí vai valer a foto. E vamos que vamos. Vamos lá. Total da prova, 11.500 atletas. É gente pra caramba, velho. Mas a prova que mais tem gente é aqui, o 5km. Graças a Deus. Vendo muita gente caminhando. O que significa que é o quê? Tá entrando na corrida. Hoje ele caminha, pra amanhã ele correr. Tá fazendo o melhor que muita gente tá no sofá sentado. Então, bora correr. Começa a caminhar, né? Nesse calor, amigo, ó. Não esquece de hidratar, por favor. Muito importante. Vamos de novo naquele truque de como fazer, poder furar com a mão só. Aí, ó. Viu? Depois de hidratar, estamos chegando já no retorno. Já conseguimos avistar a galera voltando. Dá uma sacada. Fizemos o retorno, hein? Agora a gente vai sentir do Botafogo, e lá no final, faz só um retorno pequeno, pra poder passar pelo pórtico de chegada. O Marcelão tá aí, ó. E aí, Marcelão? Fui de bordo. Até agora tranquilo? Cansado, mas tranquilo. Cansado o quê, cara? Nem tá nem suado. Daqui a pouco ele fala. Vamos lá. Olha aí, corredora, primeira vez? Primeira vez. E aí, curtindo? Tô curtindo. Não achei que estaria correndo ainda. Ó, quilômetro 3 já. Pois é. Será que eu consigo chegar no 5? Só querer. E a próxima? Já pensou na próxima ou não? Ainda não. Depois dessa eu penso. Qual a prova? Obrigada, meu amigo. Aí, ó. Literalmente, um mar de rosa. Todo mundo de rosinha do lado de cá, no 5K. Todo mundo de rosinha do lado de lá, 10K. Só falta um quilombo pra chegar. Ali já tá a arena montada. Dá uma olhada, ó. Tá chegando. Faltam 500 metros. Marcelão tá aqui, ó. Vamos que vamos. Nós estamos quase lá, ó. É só 500. E agora? E agora? E agora? E agora? Vai ser o último gajo. Sprint final? Sprint final. Agora. Tá levando a maior fé nele, hein? Já falei com ele daqui a oito meses. Ó, meu Deus. Pra ele vir correr a meia do Rio. Desafio foi lançado. Será que ele vai aceitar? Vai sim. Vai, vai sim. Vai sim, com certeza. Já tá aqui. Já o primeiro passo foi dado. A hora que botar a medalha no pescoço, já era. Muito feliz de voltar a correr essa prova, que me iniciou nas corridas em 2013. Como sempre, pra ver um sucesso. Muita gente começando. Eu corri em 2013. Os primeiros 5K foram aqui, estações de inverno. Depois de correr mais 5K, primavera. E o primeiro 10K, também foi nela. A verão. E que calor, hein? Lá em 2013. Muito bacana a prova. E a roda continua girando. Na dia que passa, mais gente começa a correr. Essa prova. Continui assim. Prova bem organizada. O kit continuou bacana. Tem pra todo mundo. Vai correr 5K? Tem. 10K? Tem. E até 21K? Corrida no Brasil inteiro dessa prova. É só você entrar no site da ativo.com. Que tem lá. De repente, na sua cidade, você não sabe. Ela tem no Brasil inteiro. Dá só uma olhadinha lá. De repente. Pode ser que você se inscreve aí. E gosta de correr. Compartilha esse vídeo com o seu amigo que quer começar a correr. incentivar ele pra ver como é que é uma corrida de 5K. De repente, o cara começa e não para mais. Fizemos já o retorno final. E agora aqui, ó. Já estamos vendo o posto de chegada. Vai botar a medalha no pescoço. E passar a régua. Beleza? Bora, chegar. Vai, Marcelo. Olha o Aze ali. Está chegando. Está chegando. Já chegou, porra. Não quero ver se não bate ninguém dos 5K não, hein? Então vamos lá. Vamos lá. Bora daquele gás. Ó, o Amando. Vamos embora. A próxima corrida é o Ben de Macri. Não, hein? Vamos lá, Zinho. Para completar, mais uma prova para o currículo. Agora, meninas, vieram começando os 5K. Faltando 20 metros, parou a corrida e vamos na corrida. Porra, Zinho. E aí? Opa, caralho. Porra. E aí, corredor, me explica o negócio. Nós correu a meia do Pontal ontem, né? 21, né? Sim. Não, 5K não. Correu sim também? Só 5K. Mas não interessa. Correu ontem? Por enquanto só 5K. Só 4 meses que eu estou correndo. E correu hoje de novo? E correu hoje de novo. Aí, quer encher o quadro de medalha? É isso mesmo? Quero. Hoje é minha 15ª. Aí. E a próxima agora? A próxima domingo que vem, é do McDonald's. Aí. Vamos andar bem. Só meninas correndo no ano que vem. Só meninas. Aí. Vamos andar bem. Parabéns. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. É, Marcelão. Estrela do vídeo. Ganhou promoção. Primeira corrida de 5K. Fala pra galera como é que foi. Primeiramente gostaria de agradecer o programa Kilometragem. Pela sua oportunidade única. Maravilhosa. Cansei um pouquinho pela primeira vez, mas pretendo correr muitas outras. E a satisfação aqui. A primeira de muitas. E venha você também correr. Aproveite essa oportunidade. Obrigado. Olha aí, corredora. Como é que foi a estreia? Curtiu? Curtiu muito. 5Km. 5 anos. De amor à vida. Obrigada, amigo Silva, por incentivar. Não achei que conseguiria correr 5Km. Consegui. Mais 5 agora, né? Obrigadão. Bem, pessoal. Tá aí. A voz tá quase indo embora, mas ó. Mais uma medalha no peito. Essa prova que demonstra a satisfação de correr de novo. Depois de tanto tempo voltar a correr umas estações. Provinha que me iniciou nas corridas. Provinha bacana, ambiente legal, leve, descontraído. Pô, tem que vir fazer a provinha dessa. Não só fazer maratona, meia, trilha. A provinha de 5Km de vez em quando. Dá aquela massageada no ego. Te vir aí passear. Muito tranquilo. Parabenizar a organização, ativo.com, a dois. Prova redonda. Fizeram um esquema aqui no aterro que você passa por baixo aqui das passarelas. Não atrapalha a prova. A prova tá rolando até agora. O 21 tá rolando. Ninguém atrapalhou ninguém. Hidratação 100%. Abriu o sol, mas não faltou água. O pessoal curtiu bastante. Vale a pena. Quer começar a correr uma prova? Essa prova é uma boa oportunidade pra você correr. Seja no 5, no 10, tem até o 21 também. Procura no site ativo.com aí. Você vai conseguir descobrir. Depende da sua cidade ou próxima da sua cidade, se tem uma prova dessa. Tem no Brasil inteiro. Esse período agora é o circuito das estações. Primavera. E logo em seguida vem aí o verão. Verão, ó. Calor de matar, mas vale muito a pena. Agradecer a ativo.com, a dois. Valeu mesmo. Brigadão. No que precisar, estamos à disposição. Certo? Vou pegar um carro. Vou pegar o Tassi. Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que quer começar a correr. Viu aí o Marcelão correndo com a gente? Pô, primeira prova no cara. O cara curtiu. O companheiro, o tempo todo do lado. Vai continuar correndo. E ó, Marcelão, meia maratona ano que vem, hein? Começou aqui, não para mais não, hein? Vou te cobrar, hein? Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa de matulometragemina. Vai ficar bem fácil. Usa a nossa hashtag, já famosa, no Instagram. Programa de matulometragemina.com, tudo junto. Para que a gente possa botar sua foto no nosso mural de foto no Instagram semanal. A galera gosta muito. E dá aquela mural para a gente. Se inscreve no nosso canal. Para que a gente possa continuar fazendo vídeos. Alcançar mais e mais pessoas. Motivar, de repente, aquela pessoa que quer começar a correr. É aí, ó. Boa oportunidade, tá certo? E não se esqueça de marcar o sininho de notificação. Para os nossos vídeos saírem na segunda-feira, 19h30. Ou audições esporádicas, fora desse horário. Você serem notificados e assistir em primeira mão. Certo? A voz está acabando. Não façam isso em casa. Correu ontem, a meia-maratona à noite. E agora é de manhã. Mas a causa foi nova. Para poder acompanhar o ganhador da promoção. E vamos que vamos, tá certo? E até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!